Chevrolet S10, mais uma picape personalizada pela DK136 Acessórios, fizemos a substituição da grade original pela grade Chevrolet S10 Colorado, esse produto fabricado no Brasil, não é um produto importado, pessoal, isso tem diferença na qualidade do material, diferença no material produzido, acabamento, encaixe, resistência, principalmente pois está em uma área de calor, em uma área também de atrito, portanto, eu não tenho vontade de ficar entre os meus acessórios, a loja que tem prazer em atender.